Como ativar o modo escuro da conta Nubank? Esse é o tom de cor padrão da conta Nubank. Vou mostrar nesse vídeo como mudar para o tom escuro, dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela. Ativando esse tom escuro, ficará manhã, tarde e noite com esse tom escuro. Ele só será desativado, só voltará para a tela padrão, que é a cor branca, quando você vir e desativar. Enquanto você não desativar, ficará com esse tom escuro. Mas você pode ativar e desativar na hora que você quiser. Vamos lá começar, mas antes, se inscreve no canal, deixe o like no vídeo, já na tela inicial da sua conta Nubank, clique nesse ícone que eu estou marcando, clique nessa opção. Vai vir para essa tela. Aqui você vai clicar em configurar. Nessa tela, clique em aparência. Então pessoal, é aqui nessa tela que você vai deixar no modo escuro ou modo claro. Se a sua conta Nubank está com a tela padrão, que é sempre branco, está no modo claro. Se você quer deixar ela no modo escuro, você clique na opção modo escuro. Você clicou, ficará dessa forma. Pronto, ficará no modo escuro. Lembrando que só vai desativar quando você vir aqui e desativar o modo escuro. Clicando no modo claro, ficará com a tela padrão, tela branco. Modo escuro, ficará com a tela escuro. Já clicando em configurações do celular, essa opção ficará, tipo assim pessoal, manhã, tarde, modo claro. E a noite, automaticamente ficará no modo escuro, certo? E explicando bem melhor, modo claro, se você optar por essa opção, ficará manhã, tarde e noite no modo claro. Modo escuro, ficará manhã, tarde e noite no modo escuro. Configurações do celular, ficará manhã e tarde claro. E a noite, automaticamente, vai ficar no modo escuro, certo? Vou deixar o modo escuro ativado. Pessoal, se ficou com dúvidas, deixe nos comentários. Se eu lhe ajudei com esse vídeo, por favor, se inscreve no canal e deixe um like no vídeo. Deixe o like pessoal, isso é muito importante para o canal. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.